Com 51 anos de idade, o cantor e compositor Anderson Leonardo, do Grupo Molejo, continua internado na Unidade de Tratamento Intensivo, UTI, do Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, em estado de saúde gravíssimo. Convido você a se inscrever no canal para saber notícias dos famosos. O cantor está em tratamento de um câncer na região inguinal desde 2022. No dia 22 de abril, 11 dias depois de ir para o quarto, teve piora da saúde e retornou para a UTI. Você é fã do Grupo Molejo? Faça o seu comentário.